E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com um back, mais especificamente back do capítulo 147 Que por sinal, saiu aí e caramba, já estou bem empolgado pra comentar com vocês Porque por sinal, teremos sim a resolução da luta Literalmente foi um capítulo para uma luta Que nem foi com Yujiro vs lutadores do torneio máximo Caramba, gostei, estou no hype, vamos comentar sobre tudo Mas antes de continuar, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime Se inscreve, comenta, compartilha, ajuda aí o canal pra manter engajado e eu poder trazer tudo pra vocês Vamos pro capítulo completamente em português, preliminar pra vocês Enfim, como vemos aqui, já começa aí com a capa agora em alta definição Falando aí sobre o volume 16 e tal Que vai estar sendo lançado aí em maio, dia 8 de maio Um dia após o meu aniversário, eu faço dia 7 né Enfim, o fato é que temos aí a primeira página, capítulo 147, 10 segundos E na segunda página nós já vemos aí o Bak Que tá tranquilo, tá relaxado E o narrador acaba dizendo que os dois homens esperam pelo início da partida O que acontecerá? É como se todo mundo tivesse uma ansiedade pra saber o que eles vão fazer E aí na próxima página vemos o Sukune lá preparado Enquanto isso o Bak está bem entediado E o narrador ele vai falando bastante coisa Ele diz que só de olhar se vê que Sukune ele está pronto pra batalha Até mesmo se fala do foco pra realizar uma partida de 10 segundos Que ele é um foco real O Sukune realmente tá bem focado, tá bem focado mesmo E o Bak, por outro lado né Ele fala, enquanto isso o campeão Bak Passa uma atmosfera incompreensivelmente tranquila O cara tá tranquilo pra caramba Tá bem, tá bem relaxado E também, até mesmo se ia questionar né O que você está fazendo campeão E ambos os punhos estão em seus bolsos Ou seja, tá todo mundo tentando entender Por que que o Bak tá assim Eu acho que até os caras que estão assistindo também né O próprio Dopo, Katsumi, Hanayama Realmente o negócio tá bem estranho Depois vemos aí a cena Onde o juiz né Um dos árbitros vai bater o tambor Pra dar início àquela luta Ele se prepara, vai pra trás Vai com tudo pra dar início à luta E quando isso vai começar O tambor bate E já o cronômetro é acionado Bem naquela vibe de Grave Player Back né Antigão E as pessoas começam a vibrar A querendo ver o que vai acontecer Como vai ser essa luta dos 10 segundos Muita loucura E aí vemos a luta começando Onde isso é dito Como esperado Foi o Rikishi Quem saiu avançando primeiro Vemos que o Bak tá tranquilo E o Sukune tá correndo né Avançando com tudo Isso é contado ainda pelo narrador da história Ele parece que não queria assistir a situação por muito tempo Ou algo semelhante Tá Essa tradução aqui é pra eliminar Não devem entender muito bem Não sei se ele tá falando de Sukune Ou de Bak Alguém tá sem paciência Eu acho que é o Sukune E ali o narrador da luta né Entrando dentro da história Novamente Começa a dizer que começou a batalha E voltamos pra luta em si Onde o narrador da história conta Mesmo assim Os passos do garoto Parece de alguém que saiu para uma caminhada na praia Ambas as mãos estão enfiadas nos bolsos Como se fossem teimosas Eu queria já falar uma coisa aqui Galera Você que tá pensando que o Sukune teria uma chance em 10 segundos Você lembra que Bak em 1 segundo socou o Oliver? Você já notou que já vai em 3 segundos? Como o Bak perderia essa luta? Enfim É só um devaneio Vamos lá Na próxima página Vemos que finalmente em 4 segundos de alguma coisa Começa o confronto O Bak está em uma posição desfavorável E quem está socando o Bak é o Sukune Em um momento de 4 segundos Que tá bem, bem, bem lento para os padões de Bak E nesse momento do ataque Vemos o Bak que ainda está com a mão no bolso E se prepara para tirá-la Isso é dito O corpo do garoto estava leve Foi acionado em resposta à abordagem do Rikishi Isso é interessante A espada Ou até mesmo Fala como se a mão dele estivesse livre de qualquer proteção De qualquer coisa Tirando ela da proteção dela E aí vemos que ele vai atacar 6 segundos já e o Bak tá indo atacar O Sukune também está indo atacar Os dois estão nesse momento E aí que chegamos em 6 segundos de alguma coisa E vemos que o Bak já está atacando o Sukune Onde se é dito Sem encerrar o punho Atacando mais rápido Ele raspou o queixo do Sukune E assim faz o movimento O Sukune fica com aquela cara de chocado Não sabe o que está acontecendo E na próxima página vemos que do outro lado Também o Bak estava sendo atacado A poderosa mão de Sukune estava chegando em sua cabeça Iria bater nele realmente Mas o Bak estava focado Ele não estava realmente deixando de lado E aí que vemos Uma poderosa força sobre o Bak Um impacto gigantesco Até a bochecha Os lábios de Bak começam a distorcer Todos ficam em choque É feito como se fosse uma luz Mas na verdade ali é a poeira O vento ali naquele momento E aí depois dos 6 segundos Ainda chegando no finalzinho dos 6 segundos Vemos o rastro do rosto de Bak Vemos a velocidade que o Sukune passou por ele Então o Bak acertou o Sukune Sukune teria acertado o Bak também E é aí que vemos uma coisa inusitada Qual coisa seria essa? O pessoal comentando sobre o que estava acontecendo E ali o Katsumi diz Ele já saiu Na mesma velocidade Ou ainda mais rápido Se você virar o rosto na direção do golpe O resultado é que o punho não pode atingir o rosto Ele apenas desliza Isso é interessante Mas quem foi que fez isso? Foi o Sukune? Foi o Bak? E aí que na próxima página A gente já vê que na verdade Alguém está caindo E esse alguém é o Sukune E o Dopo acaba dizendo É uma técnica avançada do boxe Não está no repertório de Kaoru Hanayama Ele zoou com o Hanayama Ou algo semelhante Eu achei engraçado Porque até mesmo o Hanayama fazia Hã? Sem entender por causa Por que que zoaram ele, véi? E aí o Dopo começa a rir pra caramba De toda a situação Vemos o Sukune que parece Está meio abalado com alguma coisa E de repente É mostrado que Sukune cai com tudo no chão E Bak está ileso Quem usou a técnica de boxe Realmente foi o Bak Ele literalmente girou o rosto E acompanhou o ataque do Sukune Acabou que só deslizou no rosto dele Ele não teve nenhum golpe Em 8 segundos O Bak já teria derrotado o Sukune Ouso dizer Que foi bem antes que isso, tá? O Bak teria derrotado o Sukune Ali nos 7 segundos Por aí Porque ele já tinha batido no Sukune Só esperava realmente Que o Sukune apagasse de fato Pra poder ter a certeza Do final da luta Inclusive A gente vê que o próprio Tokugawa Ele começa a perguntar Quantos segundos? Todos ficam chocados Com aquela cena E no final de tudo Tem o Bak ali Saindo Da arena Já dando as costas Retornando pro seu corner E se é dado O número de 9 segundos E 1 milésimo Ou 1 centésimo Acho que é 1 centésimo, né? Enfim Bak conseguiu superar Até mesmo o Sukune Foi um erro O Sukune ter falado O que falou Ele acabou Incitando o Bak A querer A se superar Ele acabou Dizendo pro Bak Olha Eu vou fazer em 10 segundos 10 segundos Eu vou vencer ele Pode dizer lá Tokugawa Pode dizer lá Que eu vou vencer ele em 10 segundos Não vai mudar fato nenhum Não vai mudar nada Ele foi muito prepotente Muito arrogante Muito apressado Muito ansioso O próprio Sukune Não esperou Não raciocinou O que O grande Poderoso Bak poderia fazer Ele é o segundo Mais forte Da terra O que é que O cara Poderia Fazer contra ele Juntando todas as técnicas Tudo Ele se torna realmente O segundo mais forte Então Meu amigo Que loucura é essa Dizer pro cara Que tu vai vencer ele em 10 segundos É só o cara vencer antes É só o cara acabar Com você antes O cara teria essa condição E foi isso que o Bak fez Mostrou que o Sukune Que ele poderia Superá-lo Dentro das mesmas expectativas De um jogo dele E o Bak tem dessa né Eu gosto de jogar O jogo do meu inimigo Ele propôs o jogo De 10 segundos O Bak fez em 9 segundos Muito massa Curti pra caramba o capítulo Isso é bom Acontecer Porque Demonstra que finalizou o arco Não tem pra que Sukune ser usado Como protagonista Agora Porque o Bak finalizou Esse arco A gente sabe muito bem Que sempre finaliza Com o Bak lutando Com o oponente do arco Como foi Pico Como foi Oliva Como foi Os prisioneiros lá Como foi E foi E foi E sempre foi Todos os arcos De Bak Então Sukune finalizado De forma definitiva Agora Não tem mais Essa desculpa Não Não tem esse negócio De dizer que não lutou a sério Porque ele foi lutar sério E foi humilhante E foi horrível Foi ridículo Não sei o que vai acontecer No próximo capítulo Mas Hypei Fiquei empolgado Pelo fato de que Até mesmo o Box Estava sendo levado a sério Por o Itagaki Até porque apareceu Isso lá Em Shiba Tem aparecido Isso em Hetzel E o Box Está realmente bem forte Aqui Nos tempos atuais De Itagaki Agora desenhando o Bak Enfim É isso aí Espero que vocês tenham curtido Se você gostou desse vídeo Gostou desse capítulo Gostou de tudo isso Dá aquele like Comenta Compartilha Para eu sempre estar trazendo aqui Eu dedico muito A Bak Sempre faço as coisas Sempre tento Fazer o melhor Agora estou traduzindo Tudo em português Para ficar mais bonitinho Para vocês entenderem Então se você gostou Desse vídeo Gostou desse capítulo Em breve Na Carcusei Project E a gente posta ele Para vocês Tá certo? Valeu galera Fui!